Fala galerinha, beleza? Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, aqui quem fala com vocês é o Marcos E galerinha, é o seguinte, hoje vamos jogar aqui um Clash Royale, galera, estou com a minha continha aqui, espelhando aqui no PC pra vocês Conhecer um pouquinho mais aí do Ultragame, também jogo aqui o Clash Royale e o Clans of Clash também, né galera? Mas hoje vamos aqui de Clash Royale, minha conta aí, mostrar um pouquinho pra vocês, galera Quando eu abaixar aqui, que eu estou olhando aqui, tá? Então já vai deixando o like aí, se estiver curtindo esse vídeo, se gosta do Clash Royale Comenta aí das nubadas aqui, galera, porque é o seguinte, o cara não é especialista, entendeu? Mas risada está garantida, galera, risada, se você não sair rindo aqui no final do vídeo, comenta aí, não ri nada Estou brincando, galera, mas você vai rir, tenho certeza que você vai rir Então esse aqui é meu deckzinho, galera, meu deck que eu costumo mais jogar, esse deck aqui Deck de batalha meu, maioria nível 14 aí, máximo Lembrando, galera, que eu não invisto muito dinheiro aqui no jogo, sabe? Eu vou investir mais, o que está faltando faz-me rir, né galera? Então não dá pra ficar investindo muito O que eu vou conseguindo aqui é conforme a gente vai jogando e trocando cartas aqui no jogo, beleza? E galera, desculpa o frio aqui, está um frio danado aqui na minha cidade, pelo amor de Deus Então aqui falando um pouquinho de troféus, né galera? Aqui os emblemas que eu tenho, né? Esse aqui, olha lá, 100 vitórias em batalha, a gente está concluindo, né? Um ano de jogo e assim vai, né galera? A gente tem uns embleminhas aqui, estamos conseguindo falar um pouco das minhas estatísticas aqui, ó São 1.281 vitórias, vitórias contra o 3 Coroa aí, 1552 Ah galera, só mostrar mais um pouquinho pra vocês aqui Mas na verdade o que interessa, galera, é o seguinte Hoje a gente vai vir aqui, ó, no desafio especial, né galera? Na verdade, vamos começar o desafio da Super Bruxa hoje, né? Vamos jogar o desafio da Super Bruxa, são praticamente quatro etapas Mas eu vou gravar também o torneio real que termina em um dia e 14 horas, que eu estou um pouco atrasado, galera Você ainda vai gravar ele primeiro, mas a gente vai começar no evento da Super Bruxa aí, né? Que é a Super Carta, na verdade, né? O desafio da Super Bruxa, mas a Super Carta, que termina em três dias, galera Vamos começar o danado aqui, ó A Bruxa está mais forte temporariamente Monte seu deck com a Super Bruxa e colete as Coruas para ganhar recompensas Sem limite de derrota, jogue até a última recompensa, né galera? Esse comecinho aqui pode perder, perder, perder e, né? Não dá nada Então vamos começar aqui, então vamos montar nosso deck, galera É o seguinte, essa parte de deck é meio complexa, né? Eu vou montar o deck que eu estou mais acostumado a jogar Eu gosto de jogar muito aqui com o, no caso aqui, o mago, né? Vamos ver o que eu colocaria aqui, galera Deixa eu levantar o celular aqui, ó Para ficar mais fácil para a gente jogar Ah, cara, eu gosto Todas as cartas são nível 11 Eu gosto muito da P.E.K.K.A, cara Vamos jogar com a P.E.K.K.A Então, a primeira vez que eu estou jogando, o certo é testar o deck aqui, né? Eu gosto muito aqui do Terceiro Eu gosto muito aqui da Pirotécnica Cavaleiro também muito bom E esse aqui, vamos ver Vai faltar um ainda, só que está com 3.9, cara Eu gosto de trabalhar com... Eu gosto de jogar aqui com o Elixir Aqui, ó Custo de Elixir, mais baixo, cara O deck mais rápido, né? Porque a Bruxa está nível 6, né, cara? Junto ali com a P.E.K.K.A, cara Dá uma judiada Então, não sei Eu vou fazer um teste Nesse deck Vamos ver o que a gente vai Campa 3.6 aqui Vamos dar uma olhada nesse deck Aí vocês também já tiram as suas próprias conclusões Esse deckzão é monstro, né, galera? Vamos jogar aqui o desafio, então Sem muitas enrolações, galera O que estamos enfrentando é o Superman Pera aí, né? Quando eu olhar aqui pra baixo É quando eu tenho que olhar aqui, tá? Tá com a luz armenual aqui Um safado já me jogou esse eletro aí gigante Eu esqueci o nome desse cara aí Vai pra tá aqui do lado ao contrário Parabéns pra mim Tá bom fazer um saco aqui, galera Oh, oh Não vai usar um bicho tão cab節ão Pra pegar lá atrás Pelo coração Eu tô só Tá tudo certo, galera De a aula não é poderá da torre Lá a luz Ele tá todo at work É pressionudo Parece que íibim Demolso o lance Porque a gente tá mostrando as técnicasπό greatest É nerd aqui Para quem vai ver Esseerus é اسuscitado, né? E aí Porra de boa morcegueira aqui ó Morcegueira já vai Durante um passo aqui Morcegada é foda Morcegada Já era lá Uh É essa eu acho que o Supermina aqui não vai dar pega-bana não É um cidadão Agora já derrubou A torre ele vai querer atacar nessa daqui A Pecona está escondida Ela está lá carregando a pecona Porra que ela vai dar ela Porra 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 Ah, você tava tão tranquilo, né? Já começamos aí, ó, se fosse valendo, eu vou ter que jogar um chorinho, galera Nossa, cara Não, que fracasso, galera, que fracasso Mas agora vamos ter calma, vamos manter a calma, galera Vamos manter a calma, que agora a gente vai começar aqui, ó Com o arqueirinho mágico aqui, ó Eu joguei do lado errado o arqueirinho mágico Vamos jogar uma bruxa aqui Cara, o que detonou? Eu fui o veneno, galera É, o veneno aí, eu fui a merdiada Vamos eliminar logo, galera Vamos acabar logo, então Meu deck, cara, agora que eu tô vendo, galera Tô precisando de um veneno, alguma coisa aí, cara Meu deck não tá legalzinho, não Meu deck não tá legal, galera Eu sou o meu mardeiro O arqueiro que eu venho, os caras cauterizam bem, velho Precisando... lá Vamos jogar um deck aqui, ó Perfeito, perfeitinho, hein? Vamos dar um hit naquela torre, ali que ela veio, saca? Agora eu sou anjo Administrar, família Administrar Bora que bora, ó Dei uma segurada aqui Um pouquinho de dano na torre Tá muito de boa Agora é o seguinte, né, galera Vamos defender, né Jogar super bruxa aqui também Tô com certeza que ele vai jogar o tronco Esse salafrário Certo, pra acertar aí, velho Olha isso Meu companheiro vai jogar a pecola bem aqui em cima Essa pecola vai pegar aqui na porta Essa já era E esse, esse já era O que é que gostou aqui, ó Calma O que é que gostou da era O que é que gostou da era Esse, 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 esse foi mole Eu ia ter perdido aquela, né, galera Esse, vamos lá no cidadão aqui Inishou o play Eu vou começar a jogar carta aqui, avulso Aqui não, meu filho Aqui não, perdi aquela Mas essa eu já vim com sangue nos olhos E agora Não pode ter perdido Peraí, galera Peraí, o que foi a minha falha, cara O que eu errei ali pra ter perdido aquela partida Eu ainda estou com tudo Esse cara é foda, hein Esse cara é chato Ele vai lá pra lá Vai atacar com tiro Vai pegar e não é dito O que é que? Eu dou o cavaleiro ali pra segurar Eu tenho um desafio que você não.. E aqui galera, aqui o bagulho é tão estranho, Danger Sports Cuidado, é pra game galera, segue aí Eu tava comentando aí, eu errei naquela partida pra ter perdido isso Facilo cara, era pra ter sido 5 vitórias fácil Era pra ter esse deck meu, eu acho que tá faltando algum veneno, alguma coisinha mais O deck meu aí Não tá, Chubirabirão ainda hein Eu acho que ele vai expulsar na casa desse lado Eu acho que ele tá faltando Agora que eu erro da bando aqui, a bando é Seguiu né Tão certos ó Caraca 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 Você vai... Cuidado! 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 Oh! Cuidado! Nossa cara, vacilei aqui galera, até su... Nossa mãe, nave mãe, tem uma bombardeadinha aí. Esse cara é foda, mas não vai dar não, não vai dar um ombro, meu filho. Agora não é de foda, não é de foda, não é de foda. Nessa torre aqui, vamos lá pra vocês. Já era, já era, se perdi aquela que eu não sei qual. Lamenta aí, foi vacilo, veneno que alterou eu lá duas vezes, cara. Carta de ouro, ganhamos aí 12.452 pilas. E é isso, a primeira etapa do torneio concluída galera. Também tava meio que de boa né, e perdi uma vez ainda galera, e consegui perder. Então galerinha, eu vou finalizar esse vídeo aqui, pra gente dar sequência no próximo vídeo, conto com vocês lá, já vão deixando o like nesse. Eu vou fazer quatro videozinhos, pra não ficar aquele vídeo grande né galera. Ninguém gosta daquele videozão gigante né. Então a gente foi dividir em quatro videozinhos rápidos aqui, pra gente assistir e divertir. Bacana, beleza galera? Então comenta aí pra mim o que vocês acharam dessa derrota que eu tive aí no meio desse percurso cara. Comenta aí o que que foi que eu errei. Opa, o celular, aí galera, o celular deu pau, aí voltou. O que que foi que eu errei, ter perdido essa partidinha aí. Meu Deus, o primeiro desafio mole né galera. Faça o que vocês acharam do meu deck, deixa a sugestão aí de um deckzinho da hora. E vamos para a parte dois desse vídeo galera. Fui!